Compartilhe crescimento, compartilhe igualdade. Tarso Governador Por onde quer que a gente ande, aonde quer que a gente vá. Vejo crescer o meu rio grande, a gente não quer mais parar. Trabalhamos muito para colocar o rio grande no lugar que ele merece, em todas as áreas. Especialmente aquelas que dizem respeito à vida das pessoas, como a saúde pública. No governo Ieda, apoiado por Ana Amélia, nenhuma UPA foi construída. Já o governo Tarso ampliou o acesso à saúde com as UPAs. 19 UPAs já foram concluídas e 23 estão com as obras em andamento. Ao todo, serão 42 UPAs. Em quatro anos, o governo Ieda repassou aos hospitais filantrópicos e Santas Casas apenas 175 milhões de reais. Tarso está recuperando os hospitais filantrópicos e as Santas Casas, que já receberam mais de um bilhão de reais. Seis vezes mais. Nós vimos a saúde sendo completamente sucateada em anos anteriores, o fechamento dos hospitais. E hoje nós estamos assistindo o inverso disso. Nós estamos assistindo os hospitais de toda a região crescendo, se reorganizando. O investimento de 12% em saúde é uma conquista dos gaúchos que não pode retroceder. Da mesma forma, na educação. Quando assumimos o governo, o Rio Grande do Sul investia muito pouco em educação. Muitas das nossas crianças estudavam em escolas de lata. Investimos muito. Garantimos ao magistério o maior aumento da história. Reforçamos o ensino médio e os resultados começam a aparecer. Tarso realizou muitas obras e recuperou mais de 2 mil escolas estaduais. Também entregou 206 novos ônibus para o transporte escolar. É só comparar. Durante todo o governo Ieda, apoiado por Ana Amélia, foram investidos 114 milhões de reais em educação. Tarso investiu 504 milhões, quatro vezes mais. Nesta terça-feira, Tarso foi recebido pela direção do Cepers. No encontro, Tarso renovou seus compromissos com a valorização dos professores. Estamos aplicando índices de correção bastante fortes para os professores. Esse índice foi a ser 76,6%. Colocamos praticamente em dia as promoções aqui no Estado, que não eram feitas há 10 anos aproximadamente. O piso do Fundeb, a única forma de pagá-lo é através de recursos do pré-salto, recursos do governo federal. Se não, não se trata de uma questão de vontade pessoal do governador. Eu gostaria de pagar dois pisos do Fundeb para os professores, porque eu sei a importância que tem a educação. Nós vamos continuar aumentando os recursos para a educação. Já aumentamos muito e queremos continuar aumentando. Aliás, a minha adversária tem dito de maneira frequente que ela vai cortar gastos públicos. Eu estou dizendo que vou aumentar gastos públicos em saúde, educação e segurança. Considero o governo Tarso um dos governos que mais me valorizou como profissional. Também me deu um aumento que chega a mais de 70%. Eu estava olhando o meu contra-cheque, dá uma diferença de quase R$ 1.100,00 líquidos. A gente vai mais longe com o Tarso. Em toda a sua trajetória, Tarso sempre esteve ao lado dos trabalhadores. Em 2011, o Senado votou o projeto de lei que regulamentava a política de valorização do salário mínimo. Ana Mélia votou contra. Isso mesmo. Quando teve a oportunidade de demonstrar sua preocupação com os trabalhadores, a senadora foi contra. O projeto foi aprovado. Está garantindo o reajuste acima da inflação, aumentando o poder de compra e melhorando a vida de milhões de brasileiros. Como vocês podem ver, nesta eleição existem dois modelos bem diferentes. O da candidata Ana Mélia, que não defende os interesses dos trabalhadores. Rio de Tarso, que preza pela ética e pela transparência e valoriza o trabalhador. Atenção Caxias e Serra Gaúcha. Lula vem aí. Nesta quinta-feira, grande comício com Tarso, Olívio, Abigail e Lula para mudar ainda mais o Rio Grande. Vou seguir daqui pra frente como Tarso, Tarso!